A igreja está corrompida. Eu tenho ouvido tanto pessoas que dizem assim, ah, pastor, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Eu não quero a instituição, porque a instituição está corrompida. Pastores são mercenários, muitos por aí enriqueceram, são milionários, enganam as pessoas. Então a igreja se corrompeu. Eu não estou dizendo para você que a igreja não tenha defeitos, que a igreja não tenha problemas. Eu não estou dizendo que a igreja é um lugar onde todo mundo é exemplo e modelo para ser seguido. Não, não, longe disso. A igreja é um local onde nós estamos em processo de melhora, onde estamos em processo de crescimento. E eu sou pecador. E quando eu olho no espelho, eu vejo os meus defeitos e as minhas falhas e vejo quanto eu preciso crescer, quanto eu preciso melhorar, quanto eu preciso me aprimorar. Agora, a igreja é a esposa do cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo na terra, fraca e defeituosa como possa parecer ser. A igreja é um meio que Deus proporcionou para que nós nos mantivéssemos salvos. Mas você me pergunta assim, pastor, eu posso me salvar sem igreja? E a resposta é, claro, claro, você pode salvar sem igreja. Eu não estou dizendo que você precisa da igreja para se salvar, mas eu quero lhe dizer que salvar-se sem a igreja é muito mais difícil. Porque na igreja é onde eu pastoreio e sou pastoreado. Igreja onde eu cuido e sou cuidado. Igreja é onde eu exerço os meus dons e sou impactado pelo exercício dos dons dos outros. Igreja é um local onde nós nos organizamos para a missão. Igreja tem o sentido de comunidade. Igreja, quando eu fico fraco na fé, eu recebo o apoio e a ajuda de alguém para me fortalecer. E a igreja é um local onde eu identifico aqueles que estão fracos na fé e posso ajudá-los a se fortalecerem. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada. Jesus estabeleceu a igreja. Portanto, a igreja é importante. É a esposa do Cordeiro. É a nossa família. Ela é fundamental, sim, dentro da perspectiva de salvação. Agora, dizer assim, a igreja está toda corrompida, fique fora da igreja, saia da igreja, fique longe da igreja. Esta é uma mentira que o diabo conta para levar as pessoas para o engano. Porque ele sabe que quando as pessoas estão longe da igreja, quando as pessoas estão fora da igreja, é muito mais fácil vencê-las. É muito mais fácil desanimá-las. É muito mais fácil levá-las a abandonar a fé. Agora, se elas estão na igreja, se elas estão ativas, se elas estão participando, se elas estão juntas, se torna muito mais difícil, infinitamente mais difícil vencer o povo de Deus. Por isso, nos agarramos ao Senhor, deixamos de lado aquilo que nos afasta e fortalecemos aquilo que nos une para nos manter como o povo de Deus aqui na Terra, vivendo no mesmo ideal, vivendo na mesma missão. Por favor, não generalize, não use os exemplos pontuais negativos, como se isso fosse uma realidade de toda a igreja, uma realidade de todo o líder espiritual, porque não é. Eu conheço mulheres e homens que são consagrados, mulheres e homens que fazem a diferença, mulheres e homens que são bênção na minha vida, que são pontos de luz que Deus colocou para me ajudar na escuridão deste mundo. E as pessoas estão nas igrejas, com seus joelhos no chão, orando, intercedendo, pregando, acompanhando, visitando, amando, ajudando, auxiliando, sendo os braços de Jesus, sendo as pernas de Jesus para aqueles que tanto precisam. Perfeita a igreja não é, mas é a forma que Deus tem para nos manter vivos espiritualmente no mundo que está cada vez mais morto para a espiritualidade.